É muito interessante você falar aqui que o coração do perpétuo é a página de venda, porque tem uma publicação sua, do seu filho, inclusive, que você fala assim, tráfego pago não salva página fraca. Então, o que é uma página fraca? Explica para a gente o que é que é uma página boa que gera conversão. Tráfego não vende nada. Tráfego potencializa a venda. Então, muita gente acha que tem que aprender tráfego para vender. Não. A pessoa tem que aprender tráfego para escalar as suas vendas. Porque se eu pegar, por exemplo, essa garrafinha de água aqui, e eu posso ser o melhor gestor de tráfego do mundo, eu colocar ela em uma página de vendas e vender ela por mil reais, ninguém vai comprar. Não importa quão bom eu seja em tráfego. Então, o que faz vender é uma boa oferta. E como que a gente apresenta uma boa oferta num perpétuo? Ou através de um vídeo de vendas, ou através de uma página de vendas toda escrita. Aliás, vamos para mais uma polêmica. É mito de que toda página de vendas tem que ter vídeo de vendas. Ou VSL. As nossas melhores páginas de vendas não tinham vídeo. Porque eram milhões. Múltiplos sete vídeos. Página de vendas sem vídeo. Eu não estou dizendo que é melhor não ter vídeo. Eu estou dizendo que não é necessário, em 100% dos casos, o vídeo. E muitas vezes o vídeo de vendas até atrapalha, se não for bem feito. Mas o que vende é oferta. Quando você tem uma página de vendas que não tem vídeo, por exemplo, é a página que é capaz de fazer a sua oferta parecer interessante para quem está do lado de lá. Se a sua página é capaz de converter, o tráfego é capaz de escalar. Se a sua página não converte, o tráfego só vai fazer você perder dinheiro. Verdade. Então, o que vai fazer você vender é você encontrar a copy perfeita. Perfeita não. A copy correta para a sua página de vendas. A estrutura correta para a sua página de vendas. Headline. Que tem uma promessa forte, impactante. Ninguém compra promessas mais ou menos. Ninguém compra coisa mamão com açúcar hoje em dia mais. Forte, impactante, atingível e que não pareça golpe. Você sabe que eu sempre falo assim, sabe qual a primeira objeção da pessoa que cai na sua página de vendas? Não é se o produto é bom, não é se o produto é caro, não é se é o melhor produto. Não. A primeira objeção que a pessoa tem é, será que isso é golpe? É verdade. Primeira objeção. Aí, do nada, o Fantástico faz uma reportagem assim, golpes na internet disparam tantos por cento. Aí, no dia seguinte, seu anúncio cai para a pessoa, ela cai na sua página de vendas. Primeira coisa que ela vai pensar, será que é golpe? Então, a primeira objeção que você tem que quebrar na sua página de vendas é, se é golpe. Como que eu quebro a objeção que é, se é golpe ou não? Demonstrando a autoridade do expert. Prava social. Então, a estrutura da página de vendas, ela tem que estar de uma forma correta, que leve a pessoa do ponto A ao ponto B. Eleve o nível de consciência dela, faça ela desejar o produto, mostra para ela que aquele produto é o que vai resolver a dor dela, mostra que você é a pessoa certa, faça ela achar que o produto vai custar mais caro do que realmente custa, e aí você oferece o preço, mostra o preço. Essa é a estrutura correta de uma página. Entende? O tráfego, ele só vai potencializar esse resultado. E aí, a gente tem que analisar o funil primeiro. Quando a estrutura está certa, aí eu consigo olhar se o custo da finalização está bom ou não. Porque se eu rodo cinco criativos, dez criativos, nenhum está dando bom, o problema está nos criativos? Não. O problema está na página. Não é o tráfego. Não adianta ficar testando mais criativo. Imagina, o cara testou dez públicos, dez criativos, todos ruins. Ele continua testando público e criativo. E fica nesse loop infinito. E aí fala, tráfego não é pra mim. Nossa, como são análises muito minuciosas que precisam ser feitas, né? Verdade, muito, muito. É por isso que eu falo, é o conhecimento. É o conhecimento. Você tem que entender do que você está fazendo, sabe? Comece com o que tem. Mas, cara, vai atrás mais. Vai atrás mais conhecimento. Porque quando você entende, você começa a entender as regras do jogo. E as regras do jogo, normalmente, não são aquelas que você está achando que são. Não são. Então é isso. Não adianta, testei dez criativos, testei dez públicos, vou testar mais. Não é isso. O problema está na sua página.